E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com Red Dead Redemption 2, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Deixa eu sair da casa. Então, mano, deixa eu ver onde é a próxima missão. Temos uma missão do Hosea aqui por perto, ao norte. Então é mais fácil a gente dar a volta por aqui, eu acho, eu não sei, vamos ver. Galera, baixem o bilômetro, ajuda vocês a economizar dinheiro, é gratuito. Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos nessa. Não dá pra andar mais rápido do que isso por aqui, tá, galera? Por isso que eu tô lerdando assim. Hosea! Hosea? Olá? Hosea? Hosea? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh, yeah. Old friend Dutch Van der Linde is finally showing his true colors. Social climbing. Old senor Bronte, that horrendous snake has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. Hahahaha. You son of a bitch. Eu tomo bonito, mano. A barba tá ficando da hora, o cabelo tá ficando decente. Os caras vão querer arrumar a gente. Mano, rimou sem querer, peço perdão. Sou vacilão. Não gostou, não? Hahahaha. Nós somos ridículas. Utterly. Eu nunca fui a bola na minha vida. Nem eu, se eu estou sendo honest. Eu costumava muito tempo. Eu costumava muito tempo. Poder ser um piqueiro. Não, não, não. Não piqueiro. Nós estamos aqui para fazer contato real. Que tipo de contato? Eu não sei. Nós achamos o que podemos. Tudo que eu sei, é que nós estamos indo para uma festa em casa do Mayor's House, e o guest de honra é o pior crook na cidade. Eu estou seguro que nós vamos encontrar algo. Ok. Fala. Fala. Aí estamos nós, cara. Fala. 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 O cara não curtiu os tapinhas, hein? E se for um gibre, cara? Um truque? Caraca, moleque, mó chique aqui, hein? Cê é louco, mano. Os pisos de madeira aqui, é, mano, os caras é ricão, mano. Tudo lustrado direitinho, as pinturas. Fotos... Teto de vidro, cê é louco, mano. Todas essas pessoas, são amigos de seu senhor Bronte. Não, não, não. Não, não. Não, não. Têm medo de mim. Tipo esse. Vê? Essa pessoa? Ele é o presidente. Henri Lemieux. Ele vai fazer qualquer coisa por um dólar. E eu quero dizer qualquer coisa. Política é um negócio ruim. Oh, e esse também. Alberto Fusar. Ele owns a sugar plantation out on the island, e ele vem aqui para despoil himself. Oh! Para ser tratado americano, não? Ele ganha o que eles merecem, hein? Ah, sim, sim. Bem, não somos pagadores como um dólar. Não é em sangue, de qualquer forma. Eu não sabia que você era tão particular, que você não ajudaria um amigo. Eu estou disposto a ajudar de qualquer forma que eu posso, em razão. Eu vou tentar entender o que isso significa. Eu não me engano, senhor. Ah, não é em sangue. Não é em sangue. Não é em sangue. Todos esses homens vulgar... Eles me amam. Não vai no hora de guardar-te morir. Bem, foi maravilhoso conversa com você, mas eu posso dizer que você está muito ocupado, e eu não vou perder mais tempo. Sim, sim, sim. Vá, aproveite-se e mingale com esses homens vulgar. Isso vai fazer você lutar para os dias, quando você poderá nos atacar e pôr as cães fora da abertura. Esses eram os dias. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia para você. Mas antes de ir, quais são os seus planos aqui? Mas nós não fizemos nenhum... Bem... Nós precisamos precisar de dinheiro. De dinheiro? Sim, claro. Mas há dinheiro na estrada de estrada. Para manter um monte de custo no dia. Agora, eu não poderia me envolver assim. Mas você, pfff! As a guest? Sim! As a minha guest? Pah! Faz isso, hein? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora é bom dia. Sim. Vou mostrar você para a festa, senhoras e senhores. Se você quiser me acompanhar. Tem alguma coisa nessa sala, hein? O cara foi e trancou, velho? Não sei, hein? Se pá, tem alguma coisa importante ali. Tchau, tchau. Valeu, Nuka. Nuka, Napoli. Nuka. 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 E aí, Dutch? Socialize. Ah, mano. Socialize. Obrigado. 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 Não estákendo após a direção. Não está tudo legal, mas... Nuka. Nuka, não é de fato. Nuka. 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 E muito obrigado a todos por aqui. Obrigado. Obrigado. Caras, eu vou ver você na próxima semana. As mulheres são inferiores ao homens, madame? O que ela nem é a culpa, é verdade. Como foi o jogo que eu ouvi que você vai? Uh, 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 incrível. Arrasado, senhor. Aquela dança... Caraca, mano, me deem informações, jogo. Me deem informações de princípios. O que você gostaria de títulos? O que? Este cabaret... Senhoras e senhores, espero que você tenha uma boa noite. Senhor Mayor, maravilhoso ver você novamente. Bem-vindo, senhor. Esse intelectual aqui estava me insultando por me guardar os rossos. Eu não fiz nada assim. Mas eu estou em um bom mood. Por alguma razão. Eu sugiro que todos nós, como os americanos, tiveram um direito de cuidar das pessoas que vivem nessa terra. E isso se torna para Saint-Denis. Isso não é complexo, eu sou. E só um idiota como você, amigo, tentaria fazer isso mesmo. Eu não vou me desculpar de isso, mas talvez agora não seja o tempo. Typical pansy. Você é frio, Ferdinand. Eu não sou frio, você é frio. Mas esse cara, esse cara ama os escuro. Você é muito frio. Você diz que você quer que você se acolasse. Ok, ajudamos o prefeito. E aí, prefeito. Obrigado, senhor. Meu prazer. Henri Lemieux. Eu espero que você goste de minha parte. O maior. Allegedly. Tem um lugar que você tem aqui. Não é meu, e a cidade está horrível em desculpação, mas nós ainda podemos fazer um bom show. Você conhece Evelyn Milão? Meu Deus. A writer? Bem, parece que tem outro deranged drunkard em nossas mãos. Deixe-nos? Também. Oh, meu Deus. Quanto que é fantástico. Ah, 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 ah. Ah! Ah! Excuse me, pardon? Excuse me, pardon? Ah, monsieur, oh, please. Sir, please, pardon? Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. Ah, he shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault, I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Siga o criado sem ser detectado Cara, espero não ser detectado Porque por enquanto eu tô apenas seguindo, viu Mano, eu detesto usar roupa formal Fico vendo essa galera aqui, mano Os caras devem estar tudo desconfortável Só por causa de aparência, mano Cê é louco, mano Não tem problemas? Tudo bem, temos o lugar bem segredido Bom, Sr. Bronte tem um hábito de se perguntar e ler o que ele gosta Ok, vamos seguir com cuidado, mano É tudo que se preocupa? O telefone continua lendo O mayor disse que ele vai signar depois Marie? 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 Find that little reprobate jip and beat him I will not have standard sleep in this house Have you lost your mind? I said have you lost your mind? Come here Come here Look at me Eu perdi o cara de vista Que babaca Ele subiu e foi pra aquela sala, hein Da qual eu desconfiei Será que foi isso? Vejamos Ah, ele vai entrar na sala que ele trancou, hein Caraca, demorou muito pra abrir Epa Beleza Que aflição, mano Antes que a gente seja visto Vazei Achei melhor Pelo visto daria até pra gente tentar vasculhar um pouquinho daquela sala Mas, mano Não vou arriscar, não Com licença, senhores O que é o que é o que acontece com você? Find anything? I think so Nothing This town is a waste of time Maybe not I think Gentlemen I think we're done here What did you find out? There's plenty of money, Moose We're here, of course And I think I found out how we can grab some of it Big bank Real one, I mean But not yet A city bank? Maybe And a stuff And a stuffed one We're gonna leave That could be the one thing we need There's also that trolley car station Senor Bronte told us about And I heard about a high stakes poker game Come on Come on Here comes Lenny Alright Let's get in Go home Ok I've never felt so awkward in all my life All them folk are so pleased with themselves Oh, high society is pigeon shit If you ask me, it's more like torture Well, that's sort of the point Isn't it? Let the people torture themselves Here's them papers I took Ah Anybody see you take this? I don't think so Hmm I might have an idea Let me think on it O que que tá escrito na carta, mano? Isso que eu tô curioso Foi da hora essa missão Foi interessante Uma mudança de ritmo Uma mudança de ritmo É bom ter variedade Ficar fazendo exatamente a mesma coisa o tempo inteiro, cara Não rola não, mano Quase veio um soluço aqui, hein Uh Interessante times Maybe a half Maybe we could help Maybe Now, I think there's a lot of money on the riverboat A lot of money And Trelawney, he's investigating for us He says to meet him at the Taylors Okay One big score down here, Arthur And we disappear We are almost heading home And where is home? I don't know Exactly But I can smell it I'm gonna go investigate this trolley thing Old Bronte was talking about Pedaço de jornal do primeiro roubo a banco Que da hora Ele guarda de recordação isso, mano Que louco, véi Enfim Missão concluída Eu quero descer, velho Isso, desce com o estilo assim Nem é perigoso fazer isso, inclusive E nós temos mais uma missão Que dá pra rodar aqui perto, hein Vamos lá Pô, mano, foi da hora Ok, deixa eles ali em família Eu acho que tem um garoto, esse garoto Sempre disse que ele levou por sua mãe Olá, Mary Beth Como você está, Arthur? Tudo bem, como você está? Eu... bem, eu estou bem, eu acho Há bastante tempo que nós tivemos, mas... Mas nós ainda estamos vivos Então, sem desculpas? Desculpas para o quê? Bem, para se juntar a essa banda de maniacos Se você é uma garota sem dúvidas nesse mundo A vida é muito perigosa Os garoto me cuidavam antes de ninguém cuidavam para mim Bem, a vida não era muito boa, Arthur Não foi depois que mamãe chegou a typhoid E isso foi muito tempo atrás Claro O que é para você? Eu ouvi que você se tornou com aquela garota Sim E? E? Você me lembra como isso tudo acabou Muito tempo atrás, agora O que aconteceu? Ela não me amou muito bem, eu acho Ou... Eu não mudaria Hum, ela era uma garota, Arthur Ela colocou muitos anos bons anos em um outlaw Ela definitivamente era uma garota Em esses livros, a vida parece tão simples Mas na realidade, eu não posso fazer a cabeça ou a cabeça Mestre Morgan, Mestre Morgan Nós temos um problema Um verdadeiro problema É a Tilly O que? Ela foi levada por aqueles irmãos de formandos que ela costumava correr Vem lá Os irmãos de formandos, o que eles estão fazendo aqui? Eu não sei o que eles estão fazendo aqui Mas eu posso te dizer o que eles estão fazendo aqui Estão morrendo Claro Nós precisamos mais armas? Você e eu podemos lidar com isso, Arthur Onde estamos indo? Eu vou te dizer no caminho Só vá embora Eu creio que a gente ia rodar a missão com a outra menina E aí A missão só começava com ela Ela está em um lugar chamado Bradley's House Just west of there Como você sabe? Quando a gente chegou aqui Ela me disse que estava preocupada Que o nosso campo estava perto de uma casa segura Que a gangue que ela usou de tempo para tempo E você disse isso? Não Ela me falou com confiança Eu acho que eu não pensava que seria um problema E agora é Oh, sim O que eles queriam com ela, de qualquer maneira? Eu acho que eu vi um dos formandos A gente está em Valentine Sim, eles provavelmente nos seguem aqui Você não sabe o que aconteceu? Ela matou um deles Por uma boa razão Mas, claro, eles não veem assim Tilly? Sim A jovem Tilly Jackson Me distrair com o... Com a paisagem errei o caminho, mano Eu acho que há um guarda Eu vou lidar com ele Boa O que você quer? Com, senhor Nós estamos perdidos e precisamos de alguma coisa Então, saia de aqui Oh, eu vejo aquela cara gentilha de sua E eu sei Que, por causa da indústria Um senhor como você pode ser muito gentil Agora saia de aqui Oh, agora você continua dizendo isso Mas você não significa nada Eu disse Você disse as suas últimas palavras Pelo visto, você se deu mal, queridão Vamos dar as boas-vindas Ok Ok Mas onde eles foram, mano? Nós estamos chegando para você Você tem alguns segundos para desculpar o que você fez Vamos acabar com essas pessoas Oh, eles estão na luta Estão bem na sua cabeça, Arthur Ok, isso é ele, Dilton Para cá É Caraca Difícil acompanhar, mano Não dá para a gente mirar, hein Tem que depender dela Atirar direito Vai, mano Acerta Sua mira é muito ruim Cara, sorte que o Bilocotôncio Tem muita resistência, velho Bilocotôncio Bilocotôncio, o que você fez? Por que você virou direita sozinho, velho? Você é burro, mano É um cavalo É um cavalo, não é burro, né? Caraca, velho Não termina Perseguição É mentira É mentira que ela errou todos os tiros até agora no cara, né, mano? Ou incompetência do caramba, velho Eu estou inconformado, velho Eu sou, eu sou bom em cavalgar Muito bom, inclusive E cavalgar e atirar, mano Você é péssima Mano, eu vou ter que atirar mesmo então, mano Porque eu achei que não dá pra gente fazer isso Eu sou burro Sou Mas quando eu pedi pro cara sacar a arma, ele pegou a faca Eu pensei comigo, eu não vou conseguir eu mesmo fazer isso Tá, eu vou dar um item pro cavalo Caraca, mano, a gente andou o mapa inteiro, velho Alguém me explica isso, mano A gente dá o comando sacar a arma Ele puxa a faca Eu vou imaginar o quê? Que não dá pra gente atirar Não, não trava, Bilocotão Se você é burro e ruim Ah, meu Deus, velho E ela é horrível, cara Que ela errou todos os tiros, velho Cadê os caras, mano? Bom, não estão longe daqui Porque ela tá atirando, né? Vai Ali Ué? Que houve? Tá bom Caraca, mano Que missão cagada, velho Por que que puxou a faca? Aquela hora Aquilo estragou a missão pra mim Puxou a faca Ao invés de puxar a arma Quando eu apertei o negócio de puxar a arma, velho Caraca Vocês tem notado como esse jogo tem muito mais Bug e E sutilezas Que não acontecem exatamente como a gente gostaria Do que deveria Tá, esse aqui é o líder Vou ter que atirar no cavalo, mano Ah, não Não é Esse aqui é o líder? Deve ser então, né? Vamos ver Ah, bilocotão Cê tá me tirando, caraca Isso que eu atirei no cavalo ali, mano Tô atirando no cavalo, hein Aqui Que trouxa, mano Mano, realmente, cara Pô, devia ter verificado manualmente Esse lance da arma Mas foi ridículo Colocar a faca automaticamente Sendo que eu nunca uso a faca Pô, mal bonito o cavalo Esse aqui Nossa, o cavalo cagou bem quando a gente colocou o cara na Essa é a ideia do que você está fazendo Eu sou Anthony Foreman Obrigado pela introdução, Anthony Isso é o Foreman com um A? Eu quero que o cavalo se escreveu certo Falei 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 Quem você está trabalhando? Ela não te contou? Ela não me contou nada Deixa eu bater nele de novo, jogo Ok, então Algunho Falei 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 Eu acho. Você vê essa garota? Você deixou-la sozinha? Ela matou minha coisinha! Sua coisinha coisinha tinha feito, Anthony Foreman! Eu não me importo se ela derrubou seu pai e cozinhou sua mãe para o banheiro! Ela é minha! Ela amou sua! Eu não sei, um amigo de mim sempre diz... Revenção é um jogo de mentira. Agora, você quer todos os seus filhos mortos? Ela tem suas razões. Nós somos família, Tilly Jackson. Vocês foreman filhos não tem o tipo de família que eu quero! Eu vou matar ele, Arthur! Você quer isso? Eu quero ele ir para o caminho e dizer os restos dos seus filhos e os filhos que ele mora com, para me deixar de sair! Você acha que você pode fazer isso, Anthony? Ou eu deveria... Slit o seu rosto e salvá-nos todos os problemas? Eu deixo você de sair. História é terminada. História nunca é terminada. Não sei se vocês concordam com a minha decisão, mas foi o que eu achei mais prudente. Ah, deixa eu aproveitar e saquear ele, né? Já que estamos aqui... Fazer trabalho completo. Esse cavalo aqui é muito bonito, hein? Muito bonito. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou encerrá-lo por aqui. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Ativem notificações... Putz, tentei atropelar o coelho e não consegui. Ativem notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. Baixem o bilômetro e tamo junto, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.